Fala, galera! Beleza? Professor Fredson, hoje atendendo a pedidos de aluno, certo? É um dos nossos amigos aqui do canal, pediu para que a gente resolvesse essa questão 3, já que a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como resolver equações do primeiro grau. Eu vou deixar aqui o link nos cards para que vocês possam assistir depois, certo? E esse meu amigo Guilherme pede aqui para a gente resolver essa questão de número 3, que aborda equações do primeiro grau com o incógnita, sendo que os denominadores são diferentes. Então, pessoal, quando os denominadores forem diferentes, a gente tem que aprender a tirar o MMC dos denominadores, certo? Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou ter uma nova equação, certo? Uma equação equivalente e os denominadores serão equivalentes ao MMC, certo? Então, o MMC de 4 e 3, ele é 12, né? 4 vezes 3, 12. Então, eu vou colocar aqui no denominador 12. É como se eu estivesse substituindo o 4, o 1 e o 3, todos por 12, que é o MMC, certo? O que a gente faz agora? A gente pega o 12, que é o MMC, divide e multiplica, que é para a gente obter no numerador também um valor proporcional ao denominador. Note que o denominador era 4 e agora é 12, né? 12 é múltiplo, não é isso? Então, eu tenho que achar no numerador também um múltiplo. Então, eu tenho que fazer sempre isso, ó, divido embaixo e multiplico em cima. Então, faz assim, ó, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes x dá 3x. Aí você coloca aqui em cima, beleza? Beleza? Mais, aí você faz o que agora? 12 dividido, qual é o número que está aqui abaixo do 20, pessoal? Esse número que não aparece, que está invisível, é o 1. Então, 12 dividido para 1, 12. 12 vezes 20, pessoal, dá 240. E a gente vai e coloca aqui em cima, ó, 240, beleza? Igual, agora eu vou dividir, ó, 12 por 3 dá 4. 4 vezes x dá 4x. Tranquilo? Aí eu já, ó, quando eu tenho os denominadores iguais e já dividi embaixo e multipliquei em cima, aí eu vou e elimino aqui os denominadores. Tranquilo? O que eu tenho aqui, ó, 3x mais 240 é igual a 4x, beleza? Então, ó, se a é igual a b, né, b é igual a a. Se eu tenho aqui no primeiro membro dizendo que é igual ao segundo, eu posso escrever assim, pessoal, ó, 4x, certo? Igual a quanto? O 4x é igual a quanto? A 3x mais 240. Eu fiz isso daqui, pessoal, que é para o x não ficar negativo, beleza? Eu poderia trazer o 4x para o primeiro e passar o 240 por segundo, tranquilo? Então, ficando assim, fica mais fácil para vocês, ó. Então, vai ficar 4x. Trago esse 3x que está no segundo membro para o primeiro, então ele vem para cá, menos 3x igual a 240. Aí eu te pergunto, 4x menos 3x é igual a x? x é igual a 240. Então, no item A, o valor de x é 240, tranquilo? Beleza? Então, seguimos, vamos para o item B. No item B, pessoal, eu tenho um denominador 5, 4 e 20. Note que 20, ele é divisível por 4 e por 5 e por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, já fica esperto. Quando eu tenho um número que é divisível pelos outros denominadores, ele é o MMC, certo? Então, o MMC de 24 e 5 é o próprio 20, tranquilo? Então, aqui eu já coloco no denominador 20, o meu denominador agora, ó, será proporcional a 20, certo? Então, colocamos 20, o que a gente faz agora? Divide embaixo e multiplique em cima. Está fácil, professor? Então, é só dividir 20 por 5 e o resultado multiplicar por 2y, beleza? Então, vai lá, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes y, então aqui eu tenho 8y. Exatamente, pessoal. Estou gostando de ver aqui, menos 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 3 dá o quê? Dá 15, beleza? Agora, 20 dividido por 20 é igual a 1. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes y, 3y. Aqui, cancelamos os denominadores, né? Para ficar só com a equação aqui em função de y. Então, eu vou ter 8y menos 3y, certo? Aí, você passa o menos 15 para o segundo, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu trouxe o 3y para o primeiro, ele fica negativo. E o menos 15 vai para o segundo, ele fica positivo. Aí, eu tenho agora 8 menos 3, 5. Então, 5y igual a 15. Tranquilo? Se 5y é igual a 15, pessoal, o y é igual a quanto? 15 dividido por 5. Você passa o 5 dividindo. Aí, dividindo 15 por 5, isso aqui é igual a 3. Então, pessoal, no item B, o y é igual a 3. Tranquilo? Vamos para a próxima. Então, vamos para o item C. Tranquilo? Então, no item C, o que nós temos aqui, pessoal? Os denominadores é 2 e 3, né? Dois números primos. Basta multiplicar para encontrar o MMC. de 2 e 3, é 2 vezes 3, 6. Beleza? Então, colocamos aqui, ó, no primeiro membro, 6. Certo? Você tem que colocar o mesmo denominador no primeiro e no segundo membro. Então, vamos lá, ó. 6 dividido aqui, ó. Nesse 1 aqui, que não aparece embaixo, porque é 1, ó. 6 dividido para 1 é 6. 6 vezes 1, 6. Então, aqui fica 6, beleza? Aí, menos 6 dividido para 2. dá o quê? Dá 3. 3 vezes x dá 3x. Beleza? Agora, ó, 6 dividido para 3. Dá 2. 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 2. Aí, menos 2 vezes x, né? Então, menos 2x. Tranquilo? Aí, eu vou dividir agora, ó. Ó, 6 para 1 dá 6, né? Aí, 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ficar aqui mais 12. Beleza? Elimina aqui os denominadores. Aí, o que que eu tenho aqui, pessoal? Ó, eu tenho aqui o menos 3x no primeiro membro. O menos 3x no primeiro membro. Aí, eu trago esse menos 2 para o primeiro membro. ele vai ficar mais 2x, ok? Que é igual... Aí, tem que estar aqui no segundo membro. O mais 12, né? Ele permanece. E esse 6 que está aqui, ele vem para cá. Ó, ele vem para cá menos 6. Tranquilo? Então, ó, 3x, ó. Menos 3 mais 2. Ó, sinal diferente. Repete o sinal do maior e subtrai. 3 menos 2, 1. Então, 1x, você escreve apenas x, igual a 12 menos 6, dá 6. Porém, aqui eu quero o valor de x, então, eu devo multiplicar essa equação por menos 1. Aí, quando você faz isso, quem está negativo, fica positivo. E quem está positivo, fica negativo. Porque aqui eu quero encontrar o valor de x, pessoal. Não é o valor de menos x, beleza? Então, nesse caso aqui, o x, ó, no item C, é igual a menos 6. Beleza, pessoal? Então, se você está curtindo o vídeo até aqui, eu já peço aí que você deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, pessoal, vamos ao item D de dado, beleza? Tranquilo. Então, no item D, ó, vamos analisar aqui o item D. O item D é 9 e 6. O MMC, pessoal, de 9 e 6 é igual a 18, beleza? Então, colocamos 18 no primeiro membro e 18 no segundo membro. Aí, a gente pega o 18 e divide por 9. 18 dividido por 9 é 2. Aí, esse 2 aqui, ó, já vou colocar aqui. Esse 2 a gente multiplica pelo termo de cima. Qual é o termo aqui de cima do numerador, ó, dessa fração? É x menos 10. Então, eu coloco aqui dentro do parênteses, ó, x menos 10, beleza? Certo? Aí, o que vem depois? O sinal de mais. Então, a gente já coloca mais aqui. Certo? Então, 18 agora divide 6. 18 dividido por 6 dá 3. Vezes x dá 3x. Belezura? 18 dividido por... Qual o denominador aqui, ó? Do 10 é 1. 18 dividido por 1 é 18. Vezes 10, 180. Tranquilo? Então, pessoal, vocês já sabem. Quando os denominadores são iguais, a gente, ó, tchucu, tchucu. Ou seja, cancela. 2 vezes x, 2x, certo? 2 vezes menos 10 dá menos 20. Beleza? Mais 3x igual a 180. Beleza? Agora, eu posso fazer o quê, pessoal? Eu posso somar, ó, 2x com mais 3x aqui, ó. Vai dar o quê? 5x. Beleza? Que é igual... 180, pessoal, olha só. O que vai acontecer aqui? O menos 20 vem pra cá mais 20, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? 2x mais 3x, 5x. O menos 20 passa pra cá mais 20, certo? Então, 180 mais 20, isso aqui é igual a 200. Então, 5x é igual a 200, certo? Sendo assim, pessoal, o x é 200 dividido por 5. 200 dividido por 5. E 200 dividido por 5, isso aqui dá 40. Certo? Então, x é igual a 40. Tranquilo? Então, vamos agora, pessoal, resolver o item E. Então, aí, ó, se não deixou o seu like, aproveita agora, ó, que eu dei uma pausazinha aqui e deixa o seu like e se inscreva no canal. Beleza? Continuando agora o item E. Os denominadores 4, 3 e 2. Então, aqui, o MMC, pessoal, é igual a 12 novamente, certo? Então, a gente coloca 12 no primeiro membro, certo? E no segundo membro da equação. Substitui os denominadores pelo MMC. Aí, em seguida, a gente divide embaixo e multiplica em cima. 12 dividido por 4, 3. Aí, o 3 vai multiplicar quem está em cima. Nesse caso aqui, ó, quem está em cima aqui, ó, é o x mais 3, ó. Então, esse 3 vai multiplicar o x mais 3, beleza? Aí, o que que vem depois? Ó, sinal de menos. Então, eu coloco sinal de menos. 12 dividido por 3 dá 4. Agora, esse 4 aqui vai multiplicar quem está em cima. Quem é que está em cima? É x menos 1. Então, você coloca aqui no parênteses. x menos 1. Tranquilinho? Agora, vai para o segundo membro. 12 vai dividir quem? Vai dividir o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 7, 42. Coloco 42 aqui. Já sabe, ó, denominadores iguais, ó. Tchuco, tchuco. Elimina, né? Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 aqui, pessoal, dá 9. Beleza? Menos 4 vezes x dá menos 4x. Ok? Menos vezes menos aqui dá mais. Menos 4 vezes menos 1, né? Menos vezes menos dá mais. Aí, você já multiplicou aqui o menos 4 vezes x dá menos 4x. E menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Isso aqui sendo igual a 42. Agora, aqui, pessoal, 3x, ó. A gente soma o 3x menos 4x, ok? Que é igual a 42. Pessoal, somando aqui, ó, no primeiro membro. 9 com 4 dá 13. Dá mais 13. Aí, você passa para o segundo membro. Menos 13. 3x menos 4x, isso aqui é menos x, igual... 42 menos 13, isso aqui é igual a 29, né, pessoal? Igual a 29. Só vou consertar aqui. É igual a 29 positivo. Aí, o que vai acontecer? Como x está negativo, a gente multiplica isso aqui por menos 1. Aí, o que acontece? Quem está negativo, fica positivo. Então, multiplicando, ó, menos 1 vezes menos x dá mais x, ok? E 29 vezes menos 1 dá menos 29. Então, a resposta aqui, menos 29, beleza? Vamos agora finalizar o vídeo com o nosso último item aqui, ó, que é o item F. Beleza, pessoal? O item F aqui, ó, o MMC de 10, 5 e 4 é 20, certo, pessoal? Então, o MMC aqui é 20, beleza? Tranquilinho? Então, a gente coloca 20 no primeiro membro e 20 no segundo membro. Vamos colocar aqui 20 no primeiro e 20 no segundo. Aí, vamos fazer o quê? 20 dividir 10, né, dá 2. Aí, você multiplica pelo numerador da fração. Para o numerador, ó, 4x menos 1. Então, você coloca aqui no parênteses 4x menos 1. Aí, fecha o parênteses, ok? Aí, menos 20 dividido aqui, ó, tem 1, né? Dá 20 vezes menos 2, dá menos 40, beleza? Agora, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16. Menos 20 dividido por 4 dá 5. Aí, você vai multiplicar 5 vezes, ó, o que está no parênteses? 2 menos x, beleza? Elimina aqui, né, ó, tchuco, tchuco. Agora, multiplica o que sobrou, ó, 2 vezes 4x, isso aqui é 8x, certo? 2 vezes menos 1, isso aqui é menos 2, ok? Menos 2. Aí, repete aqui o menos 40 igual a 16. Menos 5 vezes 2 dá 10, né, pessoal? E, multipliquei aqui 5 vezes 2 e menos 5 vezes menos x dá mais 5x. Beleza. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou isolar aqui a incógnita, né? Então, o 8x está no primeiro membro e o mais 5 eu trago para o primeiro membro. Vai ficar menos 5x, ok? Aqui, pessoal, eu tenho menos 42, é isso? Somando aqui, ó, menos 2, menos 40, menos 42. Aqui, o que sobrou é 16 menos 10, certo? Dá 6. Então, aqui eu tenho 8x menos 5x, isso aqui é 3x igual a 6 mais 42, né? Passando 42 para o segundo membro. Então, eu tenho que 3x é igual a 48, sendo assim, o x é igual a 48 sobre 3. 48, pessoal, dividido por 3 é o mesmo que 16. Então, o x aqui é igual a 16 no item F, tranquilo? Então, pessoal, é isso aí, né? Acabamos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.